Uma coisa que tem que ficar claro na sua cabeça quando a gente está falando de amostragem é que é o seguinte, ou você trabalha com conceitos estatísticos ou você amostra todos os trabalhadores todos os dias para todos os agentes. Parece loucura isso que eu estou falando, né? Poxa, Leonardo, você está louco, isso não faz sentido o que você está falando. Não, faz sentido o que eu estou falando e pode escrever isso que eu estou te falando. Quando eu estou falando de amostragem de agentes químicos, ou você usa estatística e você tem que entender o que você está fazendo, senão sai um monte de porcaria, sai um monte de cagada, sai um monte de erro que está aí, ou você amostra todos os trabalhadores todos os dias para todos os agentes. Isso é fundamental você entender isso. Porque enquanto isso não entrar na sua cabeça, muitas pessoas vão achar que coletar uma amostra para higiene ocupacional basta você pegar uma bomba, um coletor, ir a campo, pegar um trabalhador e coletar essa amostra e pronto, resolver o problema. Só que você tem que lembrar, com uma amostra sem estatística, esse resultado não serve para nada. E você pode estar cometendo um erro gravíssimo, muito grave, que vai impactar tanto a sua carreira, o empresário e principalmente a vida de um trabalhador. Pense nisso que eu estou te falando. Não cometa esses equívocos. Estratégia de amostragem, você precisa trabalhar com conceitos estatísticos. E você tem que saber fazer isso. Porque senão você vai patinar, você vai errar, você vai bater cabeça. E por que eu estou falando isso? É simples. Porque é o seguinte, quando eu monto grupos homogêneos de exposição, ou para que criou-se o nome grupo homogêneo de exposição? E não vou entrar na discussão se é GSE, grupo similar de exposição, ou grupo homogêneo de exposição, porque isso é uma comprovação que a maioria dos profissionais não entendem nada de estatística, porque a homogeneidade em grupo homogêneo de exposição não está falando que todo mundo é igual. Está falando o conceito de estatística de homogêneo, ou seja, pertencer a uma mesma distribuição de probabilidade, uma mesma função distribuição de probabilidade. É isso, tá? Então não vou entrar nesse mérito, não. Isso é só uma comprovação que muitos não sabem que tem estatística por trás. E grupo homogêneo de exposição, ele foi feito por um motivo, redução de custos. Ou seja, eu vou dividir em grupos em que tem exposições parecidas, similares, em que, por meio de algumas amostras dessa população, eu consigo inferir a exposição do grupo. Isso é grupo homogêneo de exposição. Logo, se eu coleto amostras de uma população e, por meio de poucas amostras, eu infiro sobre dados do grupo, eu preciso saber de estatística. Senão, esquece. É besteira. Você vai estar errando. Senão, você tem que coletar a população inteira. E isso é inviável. Isso é impraticável. Isso é impossível. Financeiramente e tecnicamente. Se você está trabalhando com um grupo homogêneo de exposição, saiba que coletar aquela uma amostrazinha sem estabelecer uma estratégia de amostra por trás, de nada adiantou. Você jogou dinheiro fora. Não reclame que quando o empresário vier e falasse, ah, segurança do trabalho não vale nada. Realmente não vale nada. Porque aquilo que foi feito, higiene ocupacional ali, ah, não vou gastar dinheiro, senão isso aí não vai servir para nada mesmo. Afinal das contas, não serve para nada. Só jogar dinheiro no lixo. É literalmente jogar dinheiro no lixo. Porque isso é a prova que coletar uma amostrinha num grupo homogêneo de exposição sem critério, sem estatística, é jogar dinheiro fora. E o empresário tem total razão. Porque muitos profissionais não estão preparados para isso. Muitos profissionais acham que dá para fazer mágica com a higiene ocupacional e faz um tanto de erro. E isso que leva à desvalorização da área. Não sei se você concorda comigo. Quando eu estou falando dessas questões de estratégia de amostragem para isso, e o que é amostragem, Estel? Está aqui, ó. Opa, aqui, ó. Meu quadrinho. Existe uma frase muito importante que eu falo, é, o limite é rei. E da onde que veio isso? Eu falo que o limite é rei é porque muitas pessoas também não entendem que quem manda na higiene ocupacional é o limite. É o limite que define tudo o que a gente vai fazer. Um limite TWA requer uma estratégia de amostragem. Um limite Estel requer uma estratégia de amostragem. Um limite Teto requer uma estratégia de amostragem. E assim sucessivamente os demais limites de exposição que estão disponíveis aí na nossa legislação hoje. O sete, né? Então o que acontece? O limite é rei. Quando eu estou falando de amostragem TWA, limites de exposição ocupacional média ponderada no tempo, né, que é o TWA, eu estou preocupado com exposições crônicas, repetidas, que se repetem ao longo do tempo. Que aquele trabalhador fica exposto vários anos para que aquela exposição gere um efeito crônico. Ou seja, existe um tempo de latência para o aparecimento de doenças ocupacionais. Então são doenças que são crônicas. Não é assim, fiquei exposto uma vez, desenvolvo a doença. Não. Isso muda tudo na nossa estratégia de amostragem e no reconhecimento de riscos. Porque eu vou ter que fazer no meu levantamento de riscos, entender a dinâmica dessas exposições para saber se é uma exposição significativa ou não frente a esse limite. Isso você tem que entender, ficar claro. Porque senão, ah, eu tenho um trabalhador que usa um produtinho, uma quantidade pequena, concentrações muito baixas, uma vez ao ano. Ah, eu tenho que fazer amostragem? Se for um limite do tipo TWA, não faz sentido. Entendeu? Não preciso montar uma estratégia de amostragem pensando nisso. Então, isso é um limite do tipo médio ponderado no tempo. Agora, quando eu tenho um limite STEL, o que é Short Term Exposure Limit? Ou é limite para exposições de curta duração. O que isso quer dizer? É o quê? O trabalhador tem uma exposição durante um período pequeno. E durante esse período, pequeno período, ele pode desenvolver sintomas, ou seja, exposições agudas, exposições de 15 minutos. Esse é o objetivo do STEL. Ou seja, durante um curto espaço de tempo, eu tenho uma exposição alta que eu tenho o desenvolvimento de uma doença com efeito agudo. E aí entra a mágica do STEL. A estratégia de amostragem para um limite STEL é completamente diferente para os demais limites. Eu tenho que pensar em momentos em que o trabalhador tem exposições agudas, críticas, que podem ser muito elevadas. Por exemplo, quando o trabalhador executa a tarefa dele, ele vai fazer uma dosagem manual de um solvente, por exemplo. Ele está lá, ele faz pintura durante o dia inteiro. Mas durante uma etapa da tarefa dele, ele vai lá fazer uma dosagem manual desse produto. Ou seja, ele vai ter uma concentração muito grande em um curto espaço de tempo. Aconteceu isso em um caso em uma indústria que eu fui trabalhar com amônia. Ele tinha uma solução que tinha hidróxido de amônia. Ou seja, durante o dia inteiro ele ficava exposto a pequenas quantidades de amônia. Mas de tempos em tempos ele tinha que repor essa solução. E ele fazia dosagem manual desse produto. Ou seja, ele pegava uma bombona de hidróxido de amônia e virava em um recipiente fechado. E ele ficava ali fazendo preparo desse material durante basicamente 20 minutos. Ele tinha exposições de curta duração, exposições muito elevadas. Esse é um exemplo clássico. Que ele poderia sofrer um dano curto, devido a uma exposição muito alta em um curto espaço de tempo. Isso é um stealth. Só que eu foco em 15 minutos. E foi o que foi visto. Quando a gente fez todo o mapeamento da exposição desse trabalhador nessa atividade, a gente viu que em relação ao TWA estava tudo sob controle. Porém, todas as vezes que ele fez a dosagem manual, ele tinha uma exposição muito crítica com o STEL. E ele estava sofrendo problemas de saúde com isso. Inclusive, foi evidenciado nisso quando a gente foi buscar no posto de saúde da empresa as queixas que ele tinha. Ele tinha várias queixas a vários momentos. Entendeu? Queixas de danos referentes a esse produto. E uma coisa que tem que entender que o limite é rei. E o que quer dizer que o limite é rei? O limite é rei quer dizer o seguinte. Cada limite prevê um dano. Prevê proteção contra um determinado tipo de dano. Então, se uma substância tem um limite TWA ou STEL, qual dos dois que eu faço? Os dois. Cada um está protegendo de uma coisa. É isso que a gente tem que focar quando trabalha com esses limites. É isso que o profissional tem que conhecer. Uma estratégia de amostragem para atendimento a um limite do tipo média ponderada no tempo, ou TWA, você tem que pensar em baixas vazões, vazões mais baixas, para cobrir o maior tempo possível da jornada. Ou você pode fazer várias coletas com vazões maiores, mas o objetivo é cobrir a jornada de trabalho. Porém, quando eu estou falando de STEL, eu estou falando de amostragens de 15 minutos em momentos específicos aonde há exposições mais elevadas, aonde esse trabalhador está mais exposto. E eu faço várias coletas para saber se ele tem cumprido ou não o limite. E é isso que muda o jogo. E eu espero que eu tenha ajudado. Se vocês gostarem desse conteúdo, se sim, a única coisa que eu quero pedir para vocês é clica no joinha, clica no like aqui para mim, me ajuda a distribuir esse conteúdo aí para mais pessoas. Se você gostou, compartilhe isso com mais pessoas que isso aqui pode ajudar, mais pessoas que vão ser impactadas com esse conteúdo. Se você não está inscrito no canal do YouTube, se inscreva, criatura. Tem conteúdo toda semana aqui para você, conteúdo massa para você ir para frente. Tchau, tchau.